A celebração da missa de sétimo dia de Unelso Pedro Mattiello foi na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Familiares como a esposa, filho, filhas, amigos e profissionais da rede Selinalta, ex-colegas de trabalho, participaram da celebração presidida por Frei Gabriel. Em lugar de destaque, uma foto e a urna com as cinzas. O corpo foi incinerado em Francisco Beltrão. Ao final da missa, familiares foram chamados à frente para o rito de bênção das cinzas para a posterior condução para o cemitério paroquial. Que o Senhor alumine o nosso caminho de esperança até chegarmos a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, claridade eterna, que viveis em renais e mortal e glorioso pelo século sem fim. Amém. E Nelson Pedro Mattiello começou na então Rádio Colméia, ainda garoto. Permaneceu na empresa por 63 anos, onde trabalhou em diversos setores, mas se destacou como cronista esportivo na Rádio Selinalta e também na TV Sudoeste. E Nelson Pedro Mattiello é cidadão honorário de Pato Branco e gozava de muito prestígio junto à comunidade esportiva, recebendo muitas homenagens. Agradecido pela homenagem, merecida ou não, mas eu fico eternamente agradecido. Mattiello faleceu no último dia 17 de dezembro. Ele havia passado pela Covid e morreu de parada cardiorrespiratória por causa das complicações que a doença provocou em seus pulmões.